No Unisc Notícias desta semana você vai ver. Em comemoração aos 20 anos da Unisc e ao Dia do Pesquisador, Tangos e Tragédias faz show no Auditório Central. Mais de 12 mil acadêmicos voltaram às aulas no segundo semestre de 2013. E ainda, o Unisc cedia a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. O Unisc Notícias começa agora. Fique com a gente. No dia 1º de agosto, iniciaram as atividades do 2º semestre de 2013 da Unisc. Mais de 12 mil acadêmicos de 50 cursos tiveram suas primeiras aulas em Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Monte Negro, Sobradinho e Venâncio Aires. Confira as expectativas dos estudantes para essa nova etapa na reportagem de Maria Regina Eichenberg. Durante a manhã, a tarde e a noite de quinta-feira, os acadêmicos iam chegando ao campus de Santa Cruz do Sul para as primeiras aulas. Alguns novos rostos já surgiam pela Unisc, para enfatizar ainda mais uma nova etapa na universidade. A divisão por semestres é uma tradição na nossa universidade. E apesar de que o planejamento do ano letivo aconteça já com alguma antecedência, o 2º semestre tem aquele gostinho de novidade, né? Porque são novas disciplinas, novas turmas, novos professores. Portanto, é um início, um recomeço, mais ou menos misturado. Para os aprovados, no vestibular de inverno de 2013, um novo começo. Muitas expectativas em relação ao semestre e também de como vai ser a adaptação à nova rotina. A rotina do cursinho também é muito puxada, mas aqui é diferente, a gente muda de cidade, muda tudo, tem que aprender tudo de novo. E aqui é bicho, né? Não sabe como funciona, não conhece o prédio, não conhece nada e tem que ir se acostumando de novo. É complicado no começo, eu acho que até o fim do ano, no primeiro semestre, vai estar mais tranquilo já. Eu vim com essa expectativa, expectativa de que a vida no interior, mais no interior, não tão no interior, mas que é mais tranquila, que o pessoal é mais família, mais amigo, mais conhecido e tudo muito mais calmo. Os veteranos põem um suspense muito grande, mas é um suspense mais saudável. A gente, como bicho tudo, a gente fica nervoso, ansioso, mas a gente gosta bastante dessa adrenalina toda, dessa função toda aqui. Vou aumentar a carga horária, com certeza, vou me sentir um pouco mais cansado, né? O trabalho, o estudo, mas nada que a gente não supere. Os acadêmicos, que já estão há mais tempo na instituição, também percebem a volta às aulas como um momento especial. Adriana Noy está no sexto semestre de administração e ainda sente um friozinho na barriga ao recomeçar os estudos. Eu estou super ansiosa para que comece as aulas de novo, mais um semestre inteiro pela frente, mas eu acho que vai ser bem bom e parece que agora ele passa mais rápido. Eu ainda acho que o segundo semestre é bem mais tranquilo que o primeiro. Eu acho que porque no primeiro semestre, tu tem dois meses de férias, aí tu sai da rotina, daí agora não é só um descanso para te voltar de novo, né? E eu prefiro o segundo semestre que o primeiro. E daí agora voltar, rever os colegas, todo mundo, a turma, os professores, é bom. Neste ano, várias ações culturais estão sendo realizadas em comemoração aos 20 anos da Unisc. Na noite de terça-feira, dia 30 de julho, a universidade recebeu o espetáculo Tangos e Tragédias. O show é também uma homenagem ao Dia do Pesquisador, comemorado no dia 8 de julho. Primeiramente, a apresentação estava marcada para 11 de julho, para encerrar as atividades do 4º Seminário de Grupos de Pesquisa da Universidade. Por problemas de saúde, como dos atores, a data foi remarcada. Música Humor E interação com o público. Esses são os ingredientes para os quase 30 anos de sucesso do espetáculo Tangos e Tragédias. A história é centralizada em dois personagens vindos de um país fictício, na verdade, uma ilha flutuante chamada Esbórnia, que após se desprender do continente, fica à deriva pelos mares. Um lugar onde a orientação política é o anarquismo hiperbólico. E que Gomes interpreta o violinista de olhos arregalados e cabelos para cima, crau no sangue. Niko Nikolayevsky é Pleskaia, um maestro melancólico e de coração partido. A irreverência dos personagens está presente mesmo antes da atuação. Craunos e Pleskaia, como é há mais de 20 anos trazer música, trazer alegria para as pessoas, se reinventar e reinventar esse espetáculo? É como a universidade que está completando 20 anos, nós, da universidade, formados, bacharelados, doutorados nas universidades... De ciências fictícias da Esbórnia. Nós também, há mais de 20 anos, viemos trazendo o folclore, o ensinamento do... Anarquismo hiperbólico. Isso. E vocês continuam mantendo as raízes da Esbórnia? Como funciona isso? Tiramos as raízes e deixamos na água. A Esbórnia só tem raízes aquáticas, porque a Esbórnia, como todos sabem, é uma ilha flutuante que se movimenta. Então, não tem raízes na Esbórnia, só algumas raízes aquáticas. Que fazem com que a filosofia permaneça. Por quê? A filosofia está na água. E as pedras não rolam. Na água não rolam, as pedras afundam na água. É. Ou pedras rolam, que é o Rolling Stones. Os eventos culturais alusivos aos 20 anos da Unisci seguem acontecendo até o final do ano. E agora, grãos de pescais. Tangos e Tragédias vêm para Santa Cruz novamente para festejar junto com a Universidade e com a comunidade o Dia do Pesquisador. Mas também para festejar os 20 anos da nossa Universidade de Santa Cruz. Por isso, nós organizamos este ano uma série de eventos musicais, teatrais, que nós estamos trazendo e oferecendo para o público da nossa comunidade regional. Na quarta-feira, 31 de julho, a Unisci sediou a oitava Conferência Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Sul. Pela manhã, as atividades ocorreram no Auditório Central e, à tarde, grupos temáticos se reuniram em salas do Bloco 1 da Universidade para debater seis eixos temáticos. No final do dia, foram votadas as deliberações finais e eleitos os delegados para a Conferência Estadual. O cenário da Assistência Social em Santa Cruz do Sul, sua gestão, financiamento e possíveis melhorias foram tratados na oitava Conferência de Assistência Social do Município, realizada na Unisc. A conferência deste ano tem o diferencial de ser uma conferência avaliativa. Então, nós estivemos avaliando tudo o que foi deliberado nas conferências anteriores para ver o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Então, hoje pela manhã, nós tivemos exposição dos cenários locais de assistência social e do controle social aqui no município e uma palestra de um especialista na área da assistência social demonstrando alguns avanços que precisamos obter. Agora, na parte da tarde, os grupos estão em discussão em cinco grupos temáticos discutindo todos os eixos da conferência, definindo o que das deliberações das conferências passadas se transformarão em recomendações para o gestor, tanto municipal quanto estadual e federal e novas deliberações que os grupos pensem que ainda sejam necessários para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social aqui no nosso município de Santa Cruz. A conferência contou com representantes governamentais e de entidades, assim como usuários, estudantes e trabalhadores. Seis eixos temáticos pautaram os debates e basearam as determinações para futuras políticas públicas. As deliberações que agora, que partirem dos eixos municipais, então vão reverter para o município e as de nível, no caso estadual e federal, vão para as próximas conferências, que é o que se transforma depois em política pública, né? Ou seja, toda a política pública que hoje a gente tem aqui na área da assistência, elas vêm demandadas das conferências. Como acadêmica de serviço social, eu acho bastante importante a conferência para a implementação das políticas públicas no município, na área de serviço social e também como fazendo parte da população da zona sul do município, acho que é muito importante ser implementadas essas políticas públicas em função da assistência social. Na minha comunidade, assim, tem que se melhorar muita coisa, assim, com relação à assistência social. Isso foi muito boa a participação desses grupos hoje, no meu grupo hoje, né? Foi muito bom. Como a conferência pode contribuir, o que ela pode trazer de novo ou de positivo para o trabalho de vocês como gestores municipais? Com toda certeza, essa conferência é muito importante para o trabalho de assistência social, pois ouvindo a comunidade, ouvindo os trabalhadores de assistência social, ouvindo todos os órgãos que estão interligados junto com o trabalho de assistência social, nós poderemos fazer um trabalho mais adequado e que venha ao encontro da comunidade. Ao final do dia, foram escolhidos quatro delegados titulares e seus respectivos suplentes para representar o município na conferência estadual. Dois governamentais e dois representando entidades e a população. Ainda há indefinição sobre essa participação, pois nenhuma lei municipal garante o pagamento das despesas para os delegados da sociedade civil.